Senhor Jesus, que o Senhor possa nos iluminar nesta manhã. Senhor, nós estamos aqui, ó, para satisfazer o Teu coração e a Tua vontade. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor, ó, para edificar a Tua casa. Senhor, o sentimento que houve em Davi possa ser o sentimento nosso. Ó, o que ele não pôde realizar, o Senhor trouxe a igreja, o Senhor deu a igreja, ó, para edificar a casa do Senhor. O Teu descanso, Senhor, que isso possa queimar no nosso coração. Estamos aqui com essa visão, com esse encargo, Senhor, ó, de edificar a Tua casa, de edificar cada irmão. Senhor, é um trabalho árduo do Senhor, é um trabalho árduo da igreja. Nós queremos permanecer com esse sentimento, com esta visão, Pai, que não nos desviemos para lado nenhum. Ó, que nada venha tapar a nossa visão. Ó, Senhor Jesus, tirar esse encargo do nosso coração. Que nada nos desvie, que nada nos engane. Que mantenha-nos, Senhor, na Tua linha, mantemos a linha da vida e do amor. Senhor, venha falar conosco nesta manhã. Ó, estamos aqui na casa de Deus, somos a família de Deus, estamos aqui no Seu lar. Mas que a Tua palavra possa vir falar com os Teus filhos, com os nossos irmãos, conosco. Senhor, não temos agora a liberdade de falar o que queremos, o que pensamos ou o que desejamos. Senhor Jesus, nós queremos transmitir a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso, venha nos abençoar, venha nos guardar. Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus. Semana passada, nós discutamos da mensagem, a função da igreja na terra. Foi a terceira mensagem do alimento diário. Hoje, nós vamos encerrar essa série de alimento diário, tá? Esse volume, melhor dizendo, esse volume, amém? Então, será a quarta mensagem, se encerra hoje e a partir de amanhã, nós vamos iniciar o novo alimento diário. Cujo título é Nova Lei do Reino dos Céus. Senhor Jesus, quando fala em lei, a gente fica meio assustado, né? Mas é uma nova lei do Reino dos Céus, não é uma lei de homens, é a lei do Senhor. Amém? Senhor Jesus. A verdadeira lei, amém. Graças ao Senhor. Então, a partir de amanhã, nova leitura, novo alimento diário. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Só para nós darmos um pouquinho, lembrarmos um pouquinho da mensagem da semana passada. É só um... Tocar em um pontinho só, tá? É... Bom, a mensagem de hoje, só fala o título da mensagem de hoje é Coração Novo, Espírito Novo e Nova Constituição. Os irmãos querem um coração novo? Querem um espírito novo? Amém? E querem uma nova constituição? Amém? Esse amém eu não ouvi tanto assim não agora. Oh, Senhor Jesus. Mas nós vamos ver que nós queremos e vamos desejar essa nova constituição, né? Queremos um novo coração, queremos um novo espírito e vamos almejar essa nova constituição. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No capítulo 5 de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando e desfrutando, nos enriquecendo, Senhor Jesus, nos versículos de 14 a 16, depois do Senhor falar sobre as bem-aventuranças, o Senhor diz assim no versículo 14, Mateus 5, 14 a 16, amém? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Irmãos, aqui o Senhor fala assim, vós sois a luz do mundo, amados, olhando para o mundo hoje, tão cheio de trevas, o mundo de trevas, nós somos a luz do mundo. O Senhor está afirmando, vós sois a luz do mundo. Irmãos, perto do mundo que o mundo vive hoje, que a sociedade vive hoje, nós temos que brilhar, nós precisamos brilhar, né? Senhor Jesus. Então o Senhor afirma que nós somos a luz do mundo. No 15 ele fala, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de um cesto, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa, né? Senhor, nós precisamos iluminar o ambiente que nós estamos. Nós precisamos ter essa luz em todo o ambiente que nós estivermos, todo o ambiente, não só na vida da igreja, no trabalho, na família, no viver social, e aqui, né? Com certeza, Senhor Jesus. O 16, ele fala assim, brilhe também a vossa luz, está vendo? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém? Quando as pessoas veem a nossa luz brilhar, não é para a nossa glória isso não. Isso é para a glória do Pai, né? Um dia nós vivemos na escuridão, e um dia alguém nos iluminou. O Senhor nos iluminou, e trouxe os luzelos, trouxe os irmãos para iluminar a nossa vida, né? E tudo isso é para a honra e glória de quem? Do Pai, né? Eu só queria tocar nesse aspecto, assim, de lembrar, assim, que essa semana que passou, que se encerrou ontem, nós tivemos aqui em Limeira os comportores, né? Lá de Biúna, novamente aqui. Os comportores saíram para fazer o quê? Para orar pelas pessoas, para levar luz para as pessoas, para levar uma nova vida, levar uma esperança. Eles estiveram aqui, e eu creio que eles brilharam. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Eu creio que eles brilharam, que a igreja em Limeira brilhou aqui essa semana. Mesmo que nós não estivéssemos ali diretamente participando, a luz da igreja em Limeira brilhou. A luz do Senhor brilhou. E os irmãos são conhecidos aqui em Limeira? Não. Não são conhecidos aqui em Limeira. Eles vêm aqui, fazem o trabalho, e vão embora para outras cidades. Na verdade, eles não ficaram só em Limeira. Ficaram em Nova Odessa, Iracemá, por Esmojimirim, Mojiguaçu. Visitaram algumas cidades da região, né? E vão embora, né? Então, quem é glorificado? O Pai é glorificado. Não é nenhum deles. Não é o irmão que é o responsável pelo SEAP-Biuna. Mas Deus é glorificado. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos ser essa luz, em todo o ambiente que nós estivermos, que a nossa luz possa brilhar. Amém? Senhor Jesus. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Vamos dar início, então, agora à nossa mensagem. Senhor Jesus, coração novo, espírito novo e nova constituição. Logo após o versículo 16, e aqui o irmão propõe a leitura para essa mensagem, Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 48. Nós vamos ler todos esses versículos. Eu escolhi alguns, tá? E no versículo 17, olha o que o Senhor diz. Amém? Não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas. Eu não vim revogar. Eu vim cumprir. Amém? O Senhor não veio abolir o que a lei de Moisés trouxe, o que os profetas falaram. O Senhor veio para cumprir. Coisa que homem nenhum conseguiu. O Senhor veio para cumprir e para mostrar que Ele, Ele sim, poderia cumprir. Jesus poderia cumprir e cumpriu. Então Ele não veio anular a lei. Ele veio cumprir. Amém? Senhor Jesus. Aí Ele diz nos 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Amém? Senhor Jesus. E aí no 20, vamos para o 20, o Senhor diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E aqui o Senhor fala que a nossa justiça tem que excederem muito a dos fariseus. Senhor, eles eram justos? Será que eles eram justos? Excederem muito, irmãos. A gente vai ver aqui, que não é tanto assim não. A lei era difícil, mas no comportamento deles não. Né? Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Lucas 11, 46. Senhor Jesus. Lucas 11, 46. Ele estava aqui questionando o Senhor, né? Os fariseus, os escribas estavam questionando o Senhor. E o Senhor responde assim, mas ele respondeu. Ai de vós, também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Ou seja, eles queriam que os homens cumprissem a lei, algo que era humanamente impossível. E eles exigiam isso deles, né? Então, eles colocavam uma sobrecarga sobre os ombros desses homens. Fardos pesados sobre os ombros desses homens. E olha o que o Senhor diz o seguinte. Mas vocês, vós mesmos, nem com o dedo os tocais. Ou seja, colocam um peso enorme sobre as nossas costas, e nem o dedinho ali, ó, nem uma forcinha, eles fazem para cumprir. Não é? Senhor Jesus. A lei era difícil de ser cumprida? Sim. Impossível aos homens cumprir a lei. Realmente muito pesada, né? Senhor Jesus. Mas o Senhor quer que a nossa justiça exceda em muito a justiça dos fariseus. Para aí sim podermos reinar com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então, o que era impossível aos homens, foi possível ao Senhor. Porque eles não praticavam, eles não cumpriam essa lei. Mas o Senhor, graças a Deus, veio para cumprir a lei. Está aí em Mateus 5, 17. Então, quem cumpriu a lei? Quem cumpriu toda a lei? Cristo, Jesus cumpriu toda a lei. E hoje, irmãos, nós poderíamos cumprir a lei por nós mesmos também? Também não. Também não. Né? O que é que nós precisamos para cumprir a lei? Precisamos de Cristo. Porque Ele cumpriu. Nós precisamos viver Cristo. Para poder cumprir a lei do Senhor. Amém? Nós recebemos essa natureza do Senhor. Nós vamos falar mais aqui. Mas nós recebemos essa natureza de Cristo. Nós recebemos Cristo para dentro de nós. E hoje sim nós podemos cumprir a lei. Amém? Não por nós, mas pela vida do Senhor e pela natureza divina em nós. Aí sim nós podemos cumprir. Amém? Não há nenhum justo. Não há nenhum. Ninguém aqui que possa cumprir a lei de Deus. Nenhum de nós. Amém? Senhor Jesus. Prosseguindo agora na mensagem. Lá em Ezequiel capítulo 11. Versículos de 19 a 20. O Senhor traz uma promessa. Aqui Ele vai falar sobre o povo de Israel. Sobre restaurar a nação de Israel. Né? Mas o Senhor faz uma promessa aqui. E essa promessa pela rejeição de Israel ao Senhor chegou a nós. Né? Tudo que nós vamos ler aqui que era para o povo de Israel veio para nós. Nós estamos falando que nós, Davi, quis edificar a casa do Senhor. Mas quem está edificando? A igreja é a edificação do Senhor. Nós estamos participando da edificação do corpo de Cristo da casa do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então aqui no versículo 19. Deus diz assim. Dar-lhe-eis um só coração. Nós teremos um só coração. Com uma só meta. Com um só olhar. Com uma só visão. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo. Porei dentro deles. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Senhor Jesus. E lhes darei um coração de carne. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor faz uma promessa que vai dar um coração novo para nós. Que vai colocar em nós um espírito novo. E esse coração de pedra que estava em nós vai ser agora se transformar no coração de carne. Vai se transformar irmãos. Vai se transformar. Muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós nos enganamos. Falar o Senhor agora me deu um coração de carne. Mas a gente vai ver que esse coração precisa ser trabalhado. Né? O Senhor nos deu um coração agora capaz de ser transformado. Que pode ser transformado. Não é mais aquele coração endurecido. Não é mais o coração de pedra. Né? Hoje nós somos capacitados a perdoar. Nós somos capacitados a pedir perdão. Né? Nós somos capacitados a receber as pessoas independente de onde elas vêm e o que elas são. Nós somos capacitados a amar incondicionalmente. Não importa a posição social. Não importa quem ela seja. De que meio ela veio. Qual a sua nacionalidade. Roberto falou ontem, né? É como se o Senhor tivesse chamado só... A palavra é só para os brasileiros. Não para os paraguaios. Hoje o Senhor estendeu isso tudo para nós. Graças a Deus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Então o Senhor vai nos... Essa é a promessa do Senhor para nós, né? Espírito novo e coração novo. Aí no 20, ele diz o quê? Para quê? Afim de quê? Afim de que andem nos meus estatutos. Está vendo? Guardem os meus juízos e executem eles. E executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Então o Senhor nos dá essa capacidade agora. Com esse espírito novo. De nós andarmos nas leis de Deus. De nós guardarmos os seus juízos. Guardarmos a sua lei. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Quando o Senhor fala que ele veio cumprir a lei. E ele começa a descorrer. No restante do capítulo aqui. Nós vamos ver que o Senhor eleva grandemente a lei. Senhor Jesus. Então irmãos. A partir do versículo 21. O Senhor começa a citar várias coisas. 21 não, desculpa. Eu estou aqui em Ezequiel. Perdão. Você é de 21 também. Amém. O Senhor começa a falar sobre essa nova constituição. A constituição do reino. Senhor Jesus. Algo elevadíssimo. E aqui ele cita questões de homicídio. Questões de adultério. De você jurar. De você se vingar. Tudo que era ensinado lá na velha lei. Na lei que foi dada a Moisés. O Senhor começa a falar agora. Algo mais elevado. Né. Algo superior. Agora vamos imaginar. Se nós não conseguimos cumprir. Né. A lei que foi dada a Moisés. Como cumprir algo mais elevado agora. Né. Senhor Jesus. Mas graças a Deus. Um dia irmãos. Alguém pregou o evangelho para nós. A palavra de Deus veio para nós. Um dia nós recebemos. Esse espírito novo dentro de nós. O espírito vencedor. O espírito daquele. Que cumpriu toda a lei. Que sofreu toda a sorte de. Deutragens aqui na terra. Que foi. Escarnecido. Que foi envergonhado. Senhor Jesus. E ele venceu todas essas coisas. Hoje esse espírito novo. Veio para dentro do nosso espírito humano. O espírito do Senhor. Habita em nós hoje. E é através desse espírito. Que nós conseguimos cumprir a lei. É através desse espírito. Através da luz que veio para nós. Mediante o receber do Senhor. Que o nosso coração pode ser agora. Tratado. Pode ser trabalhado. As pedras podem ser tiradas. É no coração de pedra. O Senhor vai tirar as pedras. Se existem barreiras entre nós. Falou ontem. O Senhor vai destruir. O Senhor vai quebrar. Tudo que estava no nosso coração impregnado. O Senhor vai tirar. O Senhor quer inscrever uma nova lei no nosso coração. Ele quer gravar uma nova lei no nosso coração. A lei do espírito e da vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E é através agora. Dessa luz do Senhor que veio a nós. Que esse coração pode ser trabalhado. E se tornar esse coração novo. Ó Senhor Jesus. O Espírito está pronto irmãos. O Espírito veio inteiro para dentro de nós. Tudo que o Senhor Jesus é. Como homem. E como divino. Veio para dentro de cada um de nós. Isso está na palavra. Não é o Zé Roberto que está falando não. Essa é a palavra de Deus. Né. Senhor Jesus. Então agora irmãos. Nós podemos sim. Cumprir essa lei. Amém. Graças ao Senhor. Vamos voltar lá para Ezequiel. Capítulo 18. Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 18. Irmãos. Quando nós falamos que o Espírito está pronto. Que o Espírito novo veio para dentro do nosso Espírito. É porque ele está pronto. Né. O Senhor declarou assim. Né. Agora o que é que não está pronto ainda? O que é que não está pronto dentro de nós ainda? É o nosso coração. Né. E para esse coração ser agora. Cada dia mais amolecido. Um coração que ama. Um coração que ama a Deus e ama as pessoas. Ele precisa ser trabalhado. Há muitas coisas dentro de nós. Se nós formos a luz do Senhor. Nós vamos reconhecer que há muita religiosidade em nós. Que nós fazemos acepção de pessoas. Que nós fazemos acepção de pessoas. Nós julgamos. E o Senhor quer tirar tudo isso de nós. Ele quer um coração simples. Um coração puro. Eu estava meditando. Isso foi puxa vida. É. O Lucas e a Aninha estiveram lá. Eloá né. Olha aquele coraçãozinho ali irmãos. Não tem influência de nada ainda. Não tem alma. Olha já lá dentro. Mas a Caíra está lá. Senhor Jesus. Mas o coração é simples. É puro. Senhor Jesus. É molinho. É mole. Dá para trabalhar. Se começar a ouvir a palavra do Senhor. Senhor Jesus. A gente tem uma grande oportunidade de trabalhar nesse coração. Agora pega o meu coração lá. Com quase 50 anos conhecendo o Senhor. Olha ali tinha muita coisa já formada. Tinha muita coisa estabelecida. E é duro esse trabalhar. Porque o Senhor vem remover coisas. Que nós acreditávamos que eram boas. Que eram justas. Por isso há um sofrimento em nós. É doloroso. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que crer né. Que o Senhor começou a boa obra em nós. Como nós cantamos o hino. E Ele vai terminar essa obra em nós. Senhor Jesus. E é uma obra divina. É uma obra que quer elevar o nosso padrão de vida. Aqui no hino cantou sobre o padrão também né. O Senhor quer elevar o nosso padrão lá para cima. Senhor Jesus. Mas precisa o que? Precisa da nossa participação. Depende de nós irmãos. Por incrível que pareça. Deus é soberano. Deus é onisciente. Ele é onipotente. Ele tudo pode fazer. Mas Ele precisa da nossa permissão. Olha que coisa. Forte né. Se nós não nos abrirmos para deixar o Senhor trabalhar. Esse coração novo vai ser difícil de ser mudado. E se transformar nesse coração. O Senhor tirou a pedra. Deu um coração para ser trabalhado agora. Amém? Senhor Jesus. Então vamos lá para Ezequiel capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 30. Amém? Ezequiel 18, 30. Amém. O Senhor diz assim. Portanto, eu vos julgarei. Olha aí irmãos. Eu vos julgarei. Isso é individual. A cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus. Portanto, Ele diz. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. E a iniquidade não você virá de tropeço. Então o Senhor fala que Ele vai nos julgar. A cada um. Em Coríntios, Paulo também fala. Que o Senhor vai nos julgar. Segundo as nossas obras. Não é só toda a igreja. Isso é individual. Ontem foi falado que a edificação. Ela é conjunta. Ela é coletiva. Mas o aparar das arestas de cada pedra. É individual. É individual. Então o trabalhar do coração é em cada um de nós. Então para participarmos dessa edificação. Esse coração precisa estar amolecido. Precisa estar trabalhado. Precisa estar ali junto com os irmãos. Amém? Então o Senhor fala que Ele vai julgar. Ele diz. Convertei-vos. E aqui vem o E. Eu estava até tendo comunhão com os irmãos. E é o primeiro E. E tem mais. Ele fala. E desviai-vos de todas as vossas transgressões. E aí entra a nossa participação. Né? Nós precisamos ter essa atitude. Nós nos convertemos? Sim, nos convertemos. Recebemos o Senhor. Agora precisa da nossa participação. Né? Precisa da nossa abertura. Por isso que a luz veio para nós. Né? A luz expõe. Agora sou eu que vou deixar o Senhor tirar o que não é dele ou não. Né? Então precisa da nossa ação. Não é verdade, irmãos? No 31. Ele diz. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredisse. Está vendo? Lançai. E criai em vós coração novo e espírito novo. Porque morreris, ó casa de Israel. Então o Senhor pergunta isso. Né? Que nós precisamos fazer isso. Lançar fora. Nós precisamos criar. Olha aí. Ajudar o Senhor. Criar um coração novo. Senhor Jesus. O espírito novo está lá. Mas depende de nós. Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa ação. E o Senhor fala. Por que morreris? Irmão, se nós não tivermos essa atitude. Nós vamos estar em um estado de morte. Se nós não deixarmos o Senhor trabalhar a sua natureza e a sua vida e a sua palavra em nós. Nós vamos estar como mortos. Né? Não morrer. Nós vamos morrer na nossa carne. Mas para o Senhor ao olhar para nós. Nós vamos estar nessa situação. De quem não tem vida. De quem não pode fazer nada por Ele. Senhor Jesus. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Temos que fazer pelo Senhor. E para isso Ele precisa trabalhar esse coração. Né? Senhor Jesus. No 32. Ele diz. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém. Senhor Jesus. Convertei-vos e vivei. Ó Senhor Jesus. É o coração novo. É o espírito novo. É esse trabalhar. Aí nós vamos sentir a alegria que nós sentimos até agora aqui. Senhor Jesus. Esse é o viver da igreja. Esse é o viver que o Senhor deseja para nós. O viver santo. O viver de alegria. O viver de unidade. De união. Que foi falado ontem. Senhor Jesus. Então vamos deixar o Senhor remover essas pedras. Vamos deixar o Senhor tirar essas pedras. Senhor nós vamos experimentar essa verdadeira alegria. Amém. Senhor Jesus. E quando o Senhor fala de colocar esse coração novo. Eu quero ler para os irmãos aqui. O irmão Pedro colocou aqui no Alimento Diário. Está na mensagem dele. Está na página 68. E aqui ele fala. Para que é o nosso coração? Né? Senhor Jesus. O nosso coração é para amar o Senhor. O coração novo é para amar o Senhor. Acima de todas as coisas. E o Espírito novo é para contatar e ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus. Olha para que é o Espírito novo. É para contatar e ter comunhão com Deus. E esse coração novo que o Senhor nos deu. É para amar a Deus. E amar as pessoas. Amém. Senhor Jesus. Foi para isso que o Senhor nos... É para isso que o Senhor dá esse Espírito novo. E esse coração novo. Amém. Eu estava falando lá da lei. Senhor Jesus. E o Senhor fala aqui em Mateus 5. Vamos voltar lá para Mateus. Senhor Jesus. O Senhor vai falar do amor ao próximo. Mateus 5. Versículos de 43 a 48. Olha o Senhor elevando a lei aqui, né? Amém. Ó Senhor. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo. E odiarás o teu inimigo. Senhor Jesus. Amar o próximo já é meio difícil, né? Senhor Jesus. E odiar o inimigo. Será que é tão difícil? Mais fácil, né? Ó Senhor Jesus. Mas isso é o que a lei dizia, né? Senhor Jesus. Pesado, né irmãos? Pesado. Agora o Senhor diz. Eu porém. No 44, né? É isso? Eu porém vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Senhor Jesus. Olha lá o Senhor falava para amar o próximo. E odiar o inimigo. Aqui o Senhor fala. Amo o inimigo. E ora pelos que vos perseguem. Olha o padrão que o Senhor deseja para nós. Padrão celestial. Padrão do alto. Senhor Jesus. Oh Senhor. No 45. Para que? Para que o Senhor quer esse padrão? Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. E vir chuva sobre justos e injustos. Esse é o coração do nosso Deus, né? Ele quer esse padrão para quê? Para que nós nos tornemos realmente filhos do nosso Pai celeste. Que expressemos Ele aqui na terra. Que sejamos testemunho do Senhor aqui na terra. Ali vai um filho de Deus. Ali vai alguém que dá testemunho de filho de Deus. Amém? Que ama o inimigo e ora por aqueles que o perseguem. E o coração do Senhor é esse. O Senhor fez nascer o sol sobre todos. O Senhor não escolheu alguns. O Senhor nessa era, o sol é para todos. A chuva é para todos. Sobre justos e sobre injustos. Esse é o coração que o Senhor quer trazer para nós. Nós devemos a palavra, não importa para quem. Levemos a palavra e a salvação para todas as pessoas. Os comportores que vieram aqui, irmãos. São pessoas, são irmãos. Que tiveram uma vida bem danificada. O inimigo trabalhou neles de uma maneira para danificar a questão da emoção. A questão da mente, do cérebro. Mas graças ao Senhor. Hoje eles se tornaram o quê? Esses filhos de Deus. Que estão aqui levando a palavra e salvação para as pessoas. Levando esperança para as pessoas. Amém? Nós não precisamos ser comportores não, irmãos. Né? Esse é o trabalho que o Senhor quer de cada um de nós. Nós podemos falar, nós somos comportores também. Né? Senhor, nós levamos a palavra do Senhor. Levamos livro para as pessoas. Levamos a palavra para as pessoas. O Senhor quer isso de nós. Não é comportor. É filho que faz a vontade do Pai. É filho que prega a vontade do Pai. Todos nós temos esse encargo de amor. Amém? Senhor Jesus. Então nós estamos aqui a um encargo de amor. Por isso que nós estamos lendo esses versículos aqui desse padrão do Senhor. Né? Senhor Jesus. No 46. Olha o que o Senhor diz. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa atendes? Não fazes os publicanos também os mesmos? Fazem. Você acha que o traficante não ama o filho dele? Tanto ama que ele não permite que o filho se drogue. Né? Ele coloca uma lei dentro da casa dele que o filho dele não vai entrar nessa. Senhor Jesus. Né? Não é isso, Romildo? Ele pode traficar. Consumir, não. Senhor Jesus. Então, irmãos. Amar os nossos filhos. Amar os irmãos aqui hoje. É fácil. Né? Que recompensa. Que mérito há nisso. E amar o seu esposo e amar o seu filho. Né? O Senhor fala. Não faz os publicanos o mesmo? No 47. Senhor Jesus. E se saudarem somente os vossos irmãos. Que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Senhor Jesus. Você vê aí no mundo aí fora. Todo mundo se conversa. Beija, se abraça. E tal. Então, se nós fizermos isso, eles também fazem. Né? Senhor Jesus. Que mérito há nisso? Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor diz no 48. Portanto, ser de vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É possível, irmãos? Ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste? Sim. Só com o novo coração, com o Espírito novo. Sim. Através do Espírito novo e desse novo coração. E aqui o Senhor toca na questão do amor. Nessa passagem, o Senhor está falando do amor. Amarás o teu próximo, amarás o inimigo. Orarás pelos que vos perseguem. O Senhor está tocando no amor. Por quê? Porque é o amor que cumpre toda a lei. É o amor que cumpre todas as coisas. E o Senhor quer esse coração amolecido, esse coração sensível, que olha pela dor do outro, que se compadece, que tem empatia, né? Que se coloca na posição do outro. Por isso nós não podemos julgar ninguém, né? Senhor Jesus. Então é esse novo Espírito, é esse novo coração que pode nos tornar perfeitos. O Senhor fala o quê? Sê de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se Ele fala isso, é porque é possível. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 22, 36 e 40. De 36 a 40. Vai falar sobre isso. Mateus 22, de 26 a 40. Senhor Jesus. Olha os fariseus de novo, questionando o Senhor. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? 37. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Esse é o grande e primeiro mandamento. Aleluia. Senhor Jesus. 39. O segundo semelhante a esse é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E o 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Então irmãos. Esse espírito novo vai produzir esse coração novo. Como o irmão escreveu aqui no Alimento Diário. O coração é para amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo. Amém? Como a si mesmo. Senhor Jesus. E o espírito é para ter comunhão. Então irmãos. O espírito é extremamente necessário. Nós estarmos com esse espírito nosso ativado. Quando nós somos salvos. Quando nós recebemos o Senhor. O nosso espírito humano que estava ali amortecido. Parado. Ele foi ativado. Ele recebeu esse espírito do Senhor. E agora esse espírito quer se manifestar. Esse espírito precisa se manifestar. Esse é o desejo de Deus em nós. Ele quer se expressar por nós. Ele em nós. A esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Então irmãos. Esses versículos mostram o que? Amar a Deus. Amar as pessoas. Amar as pessoas. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei. O Senhor está colocando esse amor no nosso coração agora. Amém? Senhor Jesus. Ó espírito novo. Coração novo. Nova constituição. Só para reforçar. Vamos lá em Mateus. Mateus. Mateus não. Desculpa irmão. Ezequiel. Ezequiel. Senhor Jesus. Ezequiel. 36. Ó Senhor Jesus. 36. 36. 36. Não, não. 36. 36. 26. Amém? Senhor Jesus. Amém. 36. 26. O Senhor está nos dando esse novo coração. O Senhor está nos dando esse novo coração. Um coração novo. Um espírito novo. E Ele fala que Ele deu. E Ele vai fazer. Ele vai produzir esse coração novo. É o Espírito do Senhor que vai fazer a obra. Não somos nós. É o Espírito que vai trabalhar nesse coração. Né? Senhor Jesus. Se nós olharmos o que Paulo era. Né? Era alguém que era irrepreensível ali. Ele se considerava assim, né? E o Senhor mudou o coração de Paulo. O Senhor está mudando o nosso coração. Né? Verdade, irmãos? Então, é... Essa obra que para nós parece impossível. Ela é possível aquele que cumpriu-a. Né? E através desse Espírito veio para dentro de nós. Amém? Senhor Jesus. Para poder cumprir. Irmãos, só para a gente encerrar. Eu vejo que nós olhamos, quando olhamos muitas vezes para esses versículos. Nós olhamos mais pelo lado negativo. Né? Pela dificuldade. Pai, como é que eu vou cumprir isso? Eu preciso viver isso. Eu preciso ter isso na minha vida. Como? Hoje o Senhor nos deu as ferramentas. Ele deu a palavra dEle para nós. Ele nos deu o dom da oração. Nos deu um Espírito para ter comunhão com Ele. Nos deu uma consciência que é algo do Espírito também. Né? É... Tudo para quê? Para nós não nos desviarmos. Para nós não perdermos a presença dEle. Nos deu a igreja. Ontem foi lembrado da passagem da mulher cananeia. E ali os cachorrinhos, ela sensibilizou o coração do Senhor. Que os cachorrinhos comiam das migalhas. Irmãos, nós éramos cachorrinhos. Nós éramos. Agora o Senhor nos chama para sentar à mesa com Ele. O Senhor nos está dando um banquete. E hoje, irmãos, graças ao Senhor, a pandemia, ela atrapalhou um pouco o nosso banquetear. Mas graças a Deus, hoje, o Senhor está trazendo de volta. Hoje nós estamos voltando a quase todas as reuniões presenciais. E que banquete, irmãos. O que nós recebemos todos os finais de semana. O que nós estamos recebendo durante a semana. É um verdadeiro banquete. Senhor Jesus, tudo para quê? Para produzir essa lei em nosso coração. Para inscrever no nosso coração. Para ficar gravada. Nós podemos cumprir essa lei. Graças ao Senhor, não vivemos mais de migalhas. Vivemos do pão. Comemos do pão com o Senhor. Ele não quer que a gente fique nas migalhas mais não. Ele quer algo abundante para a nossa vida. Nosso Pai é rico. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ele te deu todas as suas riquezas para você poder vencer essa lei. Senhor, isso é um padrão elevadíssimo. E olha, o que é que um pai deseja para um filho? O melhor. O pai deseja o melhor para o filho. Então, irmãos, quando nós olharmos para esse padrão aqui. Olhe com esse coração. O Senhor quer o melhor para mim. O Senhor quer me colocar lá em cima. O Senhor quer me colocar no alto, no padrão dele. Ser de perfeitos como o perfeito é vosso Pai celeste. Aleluia. Espírito novo e coração novo. Oh, Jesus. Vamos olhar para esse lado. Esse lado positivo. É isso que o Senhor quer para nós. Esse versículo que agora eu vou ler para encerrar. É um versículo que eu gosto muito. Está lá. Está lá na minha... Não sei se é no perfil. Sei lá que tem no WhatsApp. Está lá. O versículo do Salmo 51, 10. Oh, Senhor Jesus. Salmo 51, 10. Olha o que estava lá no coração de Davi. O Senhor, depois de ele ter caído vergonhosamente nesse Salmo, é o Salmo de arrependimento de Davi. O arrependimento que muitas vezes nós precisamos ter. Senhor Jesus. Para que isso possa ser produzido, esse coração, precisamos de arrependimento também. E aí esse coração vai anelar isso que Davi anelava. Senhor Jesus. Amém? Salmo 51, 10. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém? Criei em mim, oh Deus. Um coração puro e renova dentro em mim o Espírito inabalável. Amém? Oh, Senhor Jesus. Criei em mim. Criei em mim, oh Deus. Um coração puro. Oh, e renova dentro em mim o Espírito inabalável. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, vamos levar essa palavra, esse incentivo. Do Senhor a nós. Senhor Jesus. Levar esse versículo e os outros. É o que diz que há necessidade da nossa disposição. Da nossa participação. Da nossa abertura. O Senhor faz a parte dele. Mas Ele precisa de nós. Amém? Senhor Jesus. O Senhor quer um padrão elevadíssimo para todos vocês. Amém? Senhor Jesus. Só lembrando, semana que vem, né? Tem reunião das irmãs. Amém? Roberto vai lembrar. Senhor Jesus. Avança jovens, né? Senhor Jesus. Amém, amados? Boa semana. Deus abençoe a todos. E tenha esse coração. Amém. E tenha esse coração puro. Esse coração renovado. Esse Espírito sempre novo. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.